Galera, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho das notificações, também seus comentários abaixo do vídeo, tá certo? Bom, galera, quero dar os créditos a todo o canal Ivete Meola, que aí divulgou aí toda a história da ex-cunhada da mãe do Vanderlei e jogado tudo no ventilador, tá certo? Quer dar todos os créditos e eu vou colocar aqui o vídeo no ar. Aê! Vamos lá. Identidade toda revelada e tudo jogado agora no ventilador e toda a identidade revelada da Amor Infinito, né? Maria José Gino Cruze. Vamos acompanhar o vídeo, tá certo? Quer dar todos os créditos. A Ivete Meola, vá lá no canal Ivete Meola, tá certo? Ela publicou, já tem duas horas que ela publicou esse vídeo e joga tudo no ventilador. Vamos lá? Vamos lá. Pessoal, conforme prometido hoje, aqui vai o vídeo sobre a Maria José. O nome completo dela é Maria José Gino Gumsley da Silva. A Elma Pernambucana se mudou para a Suíça há 35 anos atrás. Na época, ela era viúva e tinha uma filhinha pequena. Olha. Casou-se, então, com um suíço, como ela mesma conta. Sobrenome Kungsler, que ela carrega, é de origem alemã. Na região que ela mora, a Suíça, há muitos alemães. Então, provavelmente, quando ela se mudou, ela já conhecia algum parente de lá. Estou fazendo essa introdução para mostrar quem realmente é essa pessoa, pois há muitas dúvidas quanto à verdadeira identidade dela. Eu tomei conhecimento dessa pessoa logo no início do ano passado, quando eu fiz o meu canal. E ela começou a vir me atacar. Quando eu falei do caso da Lucilene. Quando eu vi o que ela postava, as mensagens que ela mandava no meu canal e nos outros, eu entrei em contato com Márcia para avisá-la. Essa Márcia, tão chocada que ela estava com o desaparecimento da irmã, que nem prestou atenção nessa pessoa. Em junho de 2020, eu fiz o primeiro vídeo falando dela. Pedi para as pessoas denunciarem o canal dela. Mas aí eu tive que mandar o link e aconteceu de algumas pessoas entrarem no canal e se inscreverem. Pessoas incautas. E ela acabou ganhando 70 inscritos. Por que eu fiz o vídeo em junho de 2020? Porque eu já estava cansada dessa pessoa. Estava cansada de ver tantas bobagem que ela falava contra a família. Quando eu fiz análise do inventário do Zé, o marido da Lucilene. Essa pessoa veio perguntar qual o interesse que eu tinha em olhar o inventário. Como se não pudéssemos entrar em um site e verificar alguma coisa. O site do TJ é público. Meu interesse foi sempre ajudar a família. Não estou cobrando nada. Faço com o maior prazer. Percebi que a família estava completamente desorientada sobre o que fazer. Que nem a Lucilene sabia o que estava ocorrendo no processo de inventário. Isso deu para perceber. Se ela soubesse que o processo já estava finalizado. Bastando apenas pagar uma taxa para resolver o problema. Tenho certeza que ela teria procurado pagar essa taxa. Eu entrei em contato com a Márcia e expus esse meu ponto de vista. Com o meu vídeo sobre o inventário, eu quis mostrar um caminho para que a família pudesse tomar. Já que na minha concepção, Lucilene nunca mais voltaria. Parece que deu certo. Márcia começou a fazer planos para retomar o funcionamento do hotel. Infelizmente, Bruna não teve essa mesma consciência. Que é lamentável. Porque no futuro, a filha dela, Sofia, é que vai ser a herdeira dos bens da Lucilene. Contando a tal Maria José. De tanto ela perturbar a família, a Márcia e a Gisele tomaram uma providência. Eu não vou contar aqui, mas foi uma coisa através da lei. E assim elas conseguiram excluir aquele canal maldito chamado Amor Infinito. Mas eu sempre falei para a Márcia. Márcia, processa. Porque ela vai voltar. Dito e feito. Voltou pior. Sabe aquela planta do mal que você tem no quintal e você não faz nada? O que acontece com ela? Cresce, né? Foi o que aconteceu. Essa tal de Maria José, uma vez ela disse que ela estava expressando a sua opinião. Estava exercendo o seu direito de opinião. Claro que quando acontece um caso como o da Lucilene, qualquer caso que aconteça no Brasil, agora nós estamos assim. A gente já desconfia do primeiro que aparece, né? Família, irmão, pai. Por quê? Porque está acontecendo muito caso assim, né? Então, que nem aconteceu aí ontem mesmo. O pai pegou a filha e a gente sabe o que fez, né? E depois matou. Então, quem que a gente mais vai confiar no mundo? A gente não confia mais em ninguém, né? Não tem como confiar. A mãe que faz com o filho, né? Faz aquilo que a gente sabe de colocar dentro de uma garrafa lá, né? É o que aconteceu aí há dois meses atrás, né? Ou um mês atrás mesmo. Então, quando acontece, a gente já começa. Ai, será que não foi o pai? Será que não foi a mãe, o irmão? A gente já ficou especialista, né? As brasileiras estão especialistas em descobrir coisas, né? Então, você pode, por exemplo, postar assim. Será que não foi tal pessoa? Será que não foi o pai? É a mãe? Você pode fazer isso na internet. Não tem problema. Se você coloca uma interrogação no final, quer dizer que você está pensando no assunto. Mas isso não quer dizer que se está afirmando. Agora, no caso dessa mulher, ela afirma com todas as letras. Foi a família. Eu, desde a minha mãe falar, minha avó falar, se você não tem provas, não fale. Foi assim também com vocês? Então, em todos os meus vídeos, eu faço isso. Eu procuro trazer provas, indícios. Eu não posso afirmar, Wanderlei fez com o silêncio ou coisa. Porque eu não estava dentro daquela sala. Eu posso dizer, há indícios de quê? E, para mim, há todos os indícios de quê? Porque, agora, essa mulher, a tal de Maria José, não fez apenas isso. Ela não acusou apenas. Ela produziu provas. Sabe como foram feitas essas provas falsas? Usando um aplicativo sobre os vídeos originais. Isso já foi descoberto. Pegaram os vídeos da Márcia, em que ela aparece, e pintaram umas manchas como se ela estivesse machucada. Sabe como é o nome disso? Falsificação. Fraude. Eu não posso nem falar o nome correto disso daqui. Porque, senão, o meu vídeo cai. O YouTube derruba. Mas vocês podem imaginar do que eu estou falando. Se fosse em outro país, já estava na cadeia. Mas, aqui no Brasil, ziu, 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 você sabe como é que é, né? Ela acha, porque ela está lá na Suíça, ela pode... Só que não é bem assim, não. Eu já entrei em contato com autoridades lá da Suíça. Com brasileiros que moram na Suíça. Para contar sobre essa pessoa. O que essa pessoa está fazendo. Porque ela não tentou só ofender a família. Ela ofendeu a mim. Ela ligou da Suíça para pessoas aqui no Brasil de madrugada. A ligação dela foi gravada. O número foi printado. Há uma grande diferença entre você desconfiar, questionar e produzir provas. E com o código de área, chegou-se à conclusão que ela mora na cidade de St. Gaelic, na Suíça. Uma cidade habitada por muitos alemães. Pesquisando o telefone dela, chegou-se a uma floricultura. Provavelmente, ela é funcionária dessa floricultura. Porque ela posta muita coisa sobre flores. Ela tem uma mão de quem trabalha muito com a terra. Inclusive, numa das fotos que ela postou, havia a terra debaixo de uma das unhas. Por que estou postando essas fotos da mão dela? Porque eu quero provar que essa mão é a mesma que está no vídeo. Essas fotos, ela havia postado num vídeo que ela apagou. Mas eu salvei tudo. Acho que ela se arrependeu de ter postado. Porque eu descobri a identidade dela. Se fossem apenas fotos, a gente poderia pensar que ela teria emprestado o anel pra alguém. Mas não. Algumas pessoas pensam que ela é outra pessoa. E está usando essa moça aí de cabelos loídos pra se passar por ela. Mas não é. É a própria Maria José. Então, eu falo pra vocês, prestem atenção, que de vez em quando ela está com essa aliança. E às vezes ela está com um anel. Esse anel de bolinha. Esse anel de bolinha, vocês vejam no começo do vídeo, que ela está com esse anel. Vocês reparem que é a mesma mão que ela aponta para o vídeo, para os rostos das pessoas, acusando. Coitada, dá pena de uma pessoa dessa. Ela trabalha na terra, cuidando de flores e quer dar uma de polícia. Ela me ameaçou dizendo que estava com os colegas da polícia vendo o caso da Lucilene. Como se eu tivesse medo, né? Vou contar um segredinho pra você, Maria José. Tudo que eu faço, eu passo antes pra polícia. Todos os meus vídeos, eu falo com eles antes. É lógico que eu não vou dar o nome de quem eu falo. Mas desde o começo da investigação do caso Lucilene, eu estou em contato com pessoas que estão trabalhando neste caso. Com a doutora Sandra, a primeira advogada do caso, eu conversei muito. Eu tenho todos os prints da conversa. É lógico que eu não vou passar pra ninguém isso. A Márcia mesmo pode atestar que desde o início do caso, eu falo com ela. Eu coloquei a minha visão de como aconteceu. E quando ela postou que estava oferecendo 10 mil para quem trouxesse sua irmã, viva ou morta, eu disse pra ela, Márcia, oferece esse valor para os pescadores, pois eles são os únicos que conhecem aquele rio profundamente. Não adianta oferecer para os internautas. Eles não têm conhecimento do rio nenhum. E então eu disse, Você está oferecendo 10 mil para quem trouxer ela viva ou morta? Eu ofereço 10 mil para quem trouxer ela viva. O homem perguntava a Márcia se eu não disse isso pra ela. Não, Maria José, não adianta você vir com conversinha, com acusações contra a família. Não vai colar. História de que elas acharam o corpo no rio, que elas estão mentindo, que elas fizeram isso, aquilo. É mentira sua. Tome a vergonha na sua cara. Até a polícia já sabe o que você fez. Todo mundo já sabe que isso daí é uma fraude que você fez. Não existe essas manchas no rosto das pessoas. Não foi você que usou esse aplicativo. Alguém usou e passou pra você. Essa é que é a verdade. Alguém usou, fez essa montagem e passou pra você. Então vamos acabar com essa palhaçada. Tem uma mensagem que você postou que você estava com medo de mim, que eu fosse até a Suíça, que eu estava na esquina da sua casa. Não, minha filha, eu não vou fazer isso. Eu não vou perder meu tempo de ficar espionando você na esquina, não. Quem pode te pegar aí é a polícia. Eu não sou esse tipo de pessoa, viu? Mas isso não impede de que eu vá até a Suíça, tá? Porque como filha de italiano, eu posso circular por qualquer país aí da Europa. Condições pra isso eu tenho, viu? Você vai ter que explicar direitinho essas manchas aí que você fez no vídeo. Então se não foi você, quem é que te mandou esse vídeo pra você divulgar? Você vai ter que explicar, dona Maria José. Porque, inclusive, eu já sei, eu já obtive a informação de quem estava filmando a família a hora que elas tiraram as câmeras de segurança da parede. O peixe morre pela boca, viu, dona Maria José? Você falou demais. Então, não venha me ameaçar com a polícia, viu? Porque eu estou em contato com muita gente importante desse caso. Eu nunca disse que essa mulher era a tia do Vanderlei. Eu apenas disse que ela poderia ser parente dele. Nunca afirmei que ela fosse a tia. Mesmo porque eu não tenho provas disso. É bem diferente você dizer que pode ser uma coisa ou você afirmar. Se outros canais falaram isso, eu não tenho responsabilidade. Apresentar vídeo falso não é liberdade de expressão. É delito. Para quem fala que essa mulher mora no Brasil, pode ser até que ela esteja do Brasil a passeio. Mas morar, sem chance. Ela morou lá por 35 anos. Tem um marido suíço. Tem a filha que passou a vida toda lá. Então, ela tem uma vida na Suíça. Ela não vai abandonar isso para ficar no Brasil. Ganhando em reais, né? Porque lá ela ganha em euros. Mesmo que seja um simples emprego de jardineira. Olha o anel de bolinha aí, gente. Com ela não tem acordo. Ou é cadeia ou hospício. Tá aí, galera. Tudo jogado no ventilador. Quero dar os créditos. Quero dar os créditos a toda a Ivete Miola. Que acabou de postar esse vídeo jogando tudo no ventilador. E falando tudo, né? E falando tudo. E a casa caiu, né? A casa caiu. Nesse fim de mês, a gente vai ter novidade no caso do Lucilene. Vai ter grandes novidades. E a casa caiu para a ex-cunhada do Vanderlei. Ex-cunhada da mãe do Vanderlei, que diga. Ex-cunhada da mãe do Vanderlei.